E é nesse ritmo que eu quero apresentá-los aos dois atores que vieram aqui para divulgar a campanha de popularização do teatro. Michael Martins e Bruno Coelho, não é isso? Você é de qual o grupo teatral? Somos da Cia de Artes Atrás do Palco. Todos dois? Sim. E essas personagens que vocês fazem? Olha, amanhã vai ter que estar a peça A Cinderela. Aí estamos aqui, o príncipe da história e o arauto, que é a página do príncipe. Oh, o arauto, eu amo a figura do arauto, é linda. E o que o arauto faz aí? O arauto, ele intermedia, ele é meio atrapalhado, então ele vai ter algumas coisas de comédia, assim. Ele vai intermediar o príncipe com os plebeus. Oh, que bacana. E o príncipe, como sempre, vai conhecer a Cinderela e se apaixonar. A Cinderela e se apaixonar. Tem sapatinho? Tem sapatinho de cristal. A produção está muito bacana, está rica, está inovadora, está muito bacana. Quem for, vai encontrar muita magia nesse espetáculo. Então, a criançada não pode perder de jeito nenhum, né? Inclusive, eles deixaram três ingressos para serem sorteados e eu vou sortear na hora certa. Agora não, viu, gente? Inclusive, quero explicar também que aqueles sorteios das Dangerris, do quadro, tudo isso, vai ser a semana que vem, que ainda é mês das mães. Porque hoje, nós estamos sem dois auxiliares, né? Um foi para o Rio de Janeiro, o outro está lá na Univado fazendo um trabalho. Então, nós hoje estamos meio precários para... Ah, eles estão aqui. Ah, o Veiúro está aí. Mas a semana que vem, hein, Veiúro? Nós vamos arrasar com as Dangerris de Vargem Grande, sortiando, e com o quadro que Marcelino Ribeiro pintou durante o programa da semana passada. Agora, conta, o que é a peça de hoje? O que vai ser? Hoje à noite, 20 horas, tem o espetáculo Aqueles Dois, baseado no conto de Caio Fernando de Abreu, da Cia Luna Lunera, de Belo Horizonte, abrindo a campanha de popularização do teatro e da dança. Que legal. E amanhã, a peça infantil Cinderela? Sim, amanhã, 16 horas, Cinderela. E amanhã, 20 horas, tem a peça A Difícil Vida Fácil, de Célio Martins. Legal. E essa campanha continua durante o mês de maio? Continua todas as, de quinta a domingo, tem espetáculos, sempre na parte da noite, peças adultas, e na parte da tarde, peças infantis. Os infantis, sempre aos sábados e domingos. E ela se estende até o dia 6 de junho. Que bacana, mas hoje não tem peça infantil. Hoje infantil não, começa hoje à noite. É, e amanhã, tarde, as mães devem levar as crianças, porque eu estarei lá com a minha netinha, com certeza, né? Sucesso pra vocês. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, e essa campanha de popularização do teatro, ela oferece a oportunidade para as pessoas poderem ir ao teatro. Porque, se for num valor o que seria o justo, muitas pessoas não poderiam estar comparecendo. E o preço tá bacana. 5 reais. Apenas 5 reais. Obrigada, gente, e sucesso pra vocês. Agora, vocês sabiam que nessa próxima matéria, que eu vou chamar agora, lá na oficina da fantasia, tem uma branca de neve que vocês vão conhecer quem é. Sério? Ela vai começar a matéria. Vocês vão nos assistir.